Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Ó, vocês gostaram muito, porque vocês gostam muito de memes, né? Então, a gente fez um vídeo falando sobre onde que estão aqueles memes antigos, o que aconteceu com eles. Ixi, Maria! Será que eles estão bem hoje em dia? Será que eles levaram, sei lá, ficaram milionários? Será que eles estão... Ai, que horror! Tem alguns que pode ter acontecido isso também, mas isso a gente só vai saber depois que a gente vê o vídeo do Nerd Show. Pra começar, vamos voltar lá pra 2012, que foi ontem. 2012 aconteceu, foi ontem. Assim, o meu medo principal de 2012 era do mundo ter acabado. Você ficou com medo? Fiquei... Eu fiquei morrendo de medo. Deu 20 de dezembro, eu... Peguei as mãos. Já comecei, né? Não, eu lembro mesmo. A igreja era um lugar muito bom, né? Pra gente expurgar os pecados. Porque vem com os maias aí, vem com o calendário. Aí o mundo acaba, não sei. Mas, ó, nós vamos falar de um programa que chama Boa Tarde Paraná. Todo lugar tem o seu Boa Tarde, né? Aqui tem. Não sei, a gente é sem educação, então, né? De vir. Boa Tarde, Minas Gerais. Boa Tarde. Bom dia, Brasil! Bom dia, meninas. Tem. Eles estavam fazendo uma reportagem lá no Paraná, em Curitiba, que tem um lugar que chama Largo da Ordem, que é um lugar que tem uma feirinha dominical lá, que nem a nossa feira hippie aqui, que você compra de tudo e tem um monte de coisa, tem um monte de gente. Tá. Aí a moça resolve fazer uma reportagem falando com um menininho. Um menininho que falou lá que tava comprando os bonequinhos dele, comprou um Goku, comprou um Frieza, tá? Mas ele falou que ainda estava com fome. E foi aí que ele rendeu esse meme aqui. É claro. Também tô cagado de fome. Pra mim, o engraçado é que esse vídeo, como um todo, tem uns 35 memes. Porque primeiro que ele fala do Goku, do Vegeta. Ó, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. Ele fala, é claro, eu tô cagado de fome. Poderia ser você, né? Totalmente poderia ser. Com certeza. E na verdade, pelo que aconteceu com ele hoje, eu acho que ele é um... Tá no meu multiverso ali, sabe? Porque ele hoje, ele é... Eu vi que ele é nerd, ele gosta de Star Wars, ele coleciona uns brinquedos antigos, videogame antigo. E ele é novo pra gostar disso aqui. O nome do menino, pra você, né? Primeiro lugar, é José. José Augusto Eliseu Machado. E mais recentemente, ele foi no programa do Danilo Gentili. Pra não... Eles fizeram um especial com... Pararossa, sabe? Eles juntaram os memes e foram lá. Tem muita gente que fica meio frustrado com a alcunha que recebe, né? Porque todo mundo fala assim, ah, agora eu vou ser só o cagado de fome. Mas ele colocou até no Instagram dele, José, tô cagado de fome. Ele incorporou o personagem. É um meme que a gente usa bastante em todas as situações, né? É claro. Por exemplo, agora, neste momento, precisamente... Só o cagado de fome também. Ele não chega a postar muita coisa, né? Mas atualmente você pode seguir ele no Instagram, que ele tem postado algumas fotinhas, né? Ele mudou muito, Bavariland. Ele ficou diferentão. Ele cresceu, ficou diferente do que eu imaginei que ele ficaria. E tem até um jogo que ele tá lançando, que é o Tô Cagado de Fome. Um jogo aí do Android. Você pode pegar no seu celular Android e baixar o Tô Cagado de Fome pra você ajudar ele com os anúncios e prestar uma homenagem a esse meme que tanto nos representa. Agora, esse meme aqui é bom demais na conta. Você lembra daquele vídeo do menino que é ele... Ave Maria, cheia de graça. Ele começa a rir, a câmera grudada nele. Ave Maria... Olha só. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria... Nitidamente também seria você. Com certeza seria eu. Eu nunca vou me esquecer no dia que a gente tava naquela negócio ecumênica de uma formatura que tinha os padres cantando e você fazendo o barito lá atrás. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz tanta graça naquela missa, né? Eu acho que eu não posso nem entrar na igreja mais. É, vai queimar. Bom, mas como se chama o gordinho da missa? Do Ave Maria? Renato. Renato Boneta. Na verdade, ele se chama Nilson Meira. Você reparou que todos esses meninos, porque eles eram crianças, né? Eles têm nomes de velhos. Tem mesmo, né? José, não sei o quê. Nilson Meira. Ah, o senhor Nilson de 87 anos, né? Que vai todo dia fazer a comunhão. Porque, né? Então, a explicação pra esse meme é a seguinte. Ele tinha 10 anos nessa época. E esse vídeo aí, ele tava sendo exibido na TV comunitária. Aí ele falou que... Motivos pra ele tá rindo. Primeiro, ele tava com vergonha da câmera. Normal. Entende? Porque ficar com a câmera, você... Só você rezando, olhando pra câmera, realmente dá vontade de rir. Mas ele falou que tinha um amigo dele do lado fazendo cosquinha nele. Aí, realmente... Com certeza seria a Bárbara. Se eu estou fazendo Ave Maria aqui, você estaria me fazendo cosquinha. Eu já tive uma situação na sala de aula que eu não conseguia parar de rir enquanto eu li um texto na escola. Porque era alguma coisa sobre a Venezuela. E o meu colega do lado colocou o livro na frente fingindo que ele tava lendo e ficava assim, baixinho do meu lado. Vezendo ela, vezendo ela, vezendo ela. Mas aí é sacanagem demais também. Então, ele recebeu o nome de gordinho da Ave Maria. Muito como bullying na escola. Ele ficou meio chateado, mas depois ele até aceitou. Mas é um... Achei legal o gordinho da Ave Maria. É um nome melhor do que Nilson. Com todo respeito, Nilson. O Nilson. Hoje ele tá com 19 anos e ele tá fazendo até conteúdo lá no TikTok. Então ele tá lá... Fazendo o conteúdo dele no TikTok. Percebe-se o quanto o Renato tá atualizado com os treinos. Tem no Instagram também, mas eu percebi uma coisa. Ele tá a cara do Jonah Hill. Pra quem não sabe quem que é o Jonah Hill, é o... Aquele comediante do Anjos da Lei, daquele filme do McLovin. Vai tá na tela, vocês vão perceber que eu acho que ele parece bastante. Depois você dá a sua opinião também, se eu tô maluco, né? Às vezes você acha que parece, Bavarela? Porque você não está vendo... Você tá maluco. Tô maluco? Não sei se eu tô maluco. Eu tô vendo, gente. Pode ser que eu esteja maluca. Agora vamos para um meme internacional, Bavarela? Vamos. Um meme internacional de... A garota... Será que ela... Se eu falar o nome, será que você adivinha o quê? Vamos ver? Zoe Relf. Tá na casa. A gente fala aqui. Zoe Relf. Acho que a primeira coisa que a gente pensa é nesse meme. Não, essa é a Claire. Cadê uma câmera na Bárbara pra gente ver a cara que ela fez? A gente, inclusive... Chloe. É Chloe. Também sabia. Tava só te testando. Que, inclusive, a gente falou no último vídeo sobre os memes. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, vai lá assistir que é muito boa. É aquela com cara de psicopata do cabelinho castanho? É a menina com cara de psicopata que tira... Sabe que tem um incêndio e ela tá com a carinha assim, ó. Aquele sorrisinho cínico. De quem aprontou? De quem pôs fogo naquela casa? Tá, a gente falou de pessoas diferentes. Ah, tá. Mas eu acho... A descrição foi a mesma, não foi, não? É que tem uma que tem um olho assim, ligado. Ah, tá. Então, esse meme ficou famoso no mundo inteiro, né? Porque é sempre assim. Parece que é a menina pôs fogo na casa. Ela que participou daquele filme do Esquecer de Mim e fez todas as armadilhas com o pessoal. E assim aconteceu. Qual é a história? Onde aconteceu? Onde está essa menina hoje? A história, na verdade, ela não pôs fogo na casa. É sempre bom ressaltar isso. Tô triste. Aquilo lá aconteceu quando eles estavam fazendo um passeio com ela e o pai dela. A foto, na verdade, de 2005. Tem muito tempo essa foto. E eles estavam fazendo o seguinte. Estavam passeando e viram que o corpo de bombeiros estava fazendo aquele exercício, sabe? Que eles colocam fogo num lugar e depois eles têm que apagar esse incêndio. Então, estava rolando esse exercício, eles estavam lá pra ver e o pai dela simplesmente falou assim, filha, faz um sorriso em frente à casa pegando fogo, né? Vai entender. Aí tá, ela fez essa foto, só que o sorriso dela foi... Maquiavélico, se é que a gente pode dizer assim, meio... Um sorriso cínico, né? E ela tirou essa foto e deu, virou meme mundial, claro. Essa foto rodou muito e se acredita que ela virou até um NFT, barba? Nossa! Pra quem não sabe, o NFT é tipo assim, você pega essa foto e vende os direitos dessa foto. Eles venderam os direitos dessa foto por 473 mil dólares. E eles ainda têm um contrato pra receber 10% de futuras vendas dessa NFT aí. Jesus toma conta, né? Eles falaram que iam fazer um investimento com esse dinheiro na educação da Zoe. Com 2 milhões e meio de reais, vai aparelando. Que ela vai estudar. E ela vai estudar o quê? Na NASA, né? Sabe o que ela podia ter feito? Eles poderiam ter pegado esse dinheiro todo, guardar e fazer uma inscrição na Alura. Porque na Alura, você tem um bilhão de cursos lá dentro, no ramo de tecnologia, já que a gente tá falando de NFT aqui, né? E aí você pode escolher o curso. E você só faz uma matrícula e tem direito a todos os cursos. Então, por exemplo, tem de gestão de rede social. Ah, Zoe, quer fazer? Faz. Você quer fazer, sei lá, design gráfico? Quer fazer? Faz. Você quer fazer alguma outra coisa? Sei lá, programação, web design, aplicativo pra celular? Faz. Tem tudo dentro da Alura. Não precisava gastar 2 milhões e meio de reais com isso, né? É verdade. Porque a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Eles iam gastar muito menos, inclusive, né? Inclusive, lá tem uns caminhos que você pode escolher. Porque quando você se cadastra, se matricula, tem algumas trilhas lá que você pode seguir. Falar assim, ah, você gosta de determinada coisa? Ou isso aqui? Ah, você gosta mais de coisa? Ou isso aqui? Sabe? Ela te ajuda. Porque às vezes é ruim a gente escolher um negócio pra fazer certo, assim. Então já tem uma ajuda pra você direcionar o seu estudo. E, ó, se você está pensando aí em mudar de profissão ou de, sei lá, iniciar num ramo novo, eu vou te dar até um incentivo aqui porque a... Ah, Alura, if you love me, if... Eu sou o DJ Alura, sabe? Eu fui contratado pra fazer isso. Na Alura, você tem 10% de desconto na sua matrícula pra ter acesso a esse trem todo aí usando o link que está aqui na descrição do vídeo, ó. Então, vem na minha aqui e não gasta seus 2 milhões e meio em educação não, porque você consegue bem melhor do que isso. Dica boa, né, Bárbara? Muito boa. Bom, e a Zoe aqui, pra finalizar o assunto, ela tem um Instagram hoje, mas sabe o que ela faz? Ela só fica falando sobre... Ela fica fazendo fotos do passado. Ela é tipo um nerd show, eu só falo de coisa velha. Ela fala dela mesma. Pelo menos, ela é egocêntrica, né? Fala dela mesma. Ah, e agora, esse meme aqui é bom. E esse aqui, ele tem até uma história, assim, a ser contada. Bem trágica, inclusive. Não queria nem falar, mas é meio trágico. Até me tremi. Você lembra do... Aqui tem coragem. Uau, uau, uau. O Serjão Berranteiro é um dos melhores memes, né? Olha só. Mata onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. Que ela dá um... Nyaaau, uau. Dada a quantidade massiva que esse meme aparece no seu canal e no meu canal. Então, foi um meme que apareceu primeiramente na TV Goiânia, como uma reportagem normal. Era tipo assim, tava rolando um negócio, aquele negócio de carro de boi, passando boi. Aí eles pegaram o Serjão lá pra comentar sobre isso, explicar o que tava acontecendo. Só que eles não perceberam que pegaram um ícone. Ah, aqui tem coragem. Pode até cagar na calça. Na calça cagar. E é legal que ele até faz as inversões do português. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. Para o meu berrante tocar. Eu gostei muito da maneira que o Serjão Berranteiro se expressa. Deu uma repercussão muito boa o vídeo dele, mas também deu uma negativa porque tecnicamente você não pode matar onças no Brasil. É proibido, né? É tanto que até não devemos falar isso não, devido a algum guarda do meio ambiente, as autoridades do Ibama. É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Mas deu mais bom do que ruim pra ele, no final das contas. Aí ele começou a fazer uma certa fama. Certa não, fez bastante fama. Ele começou a participar do Pânico. O Pânico foi lá pra contar a história dele, zoar com ele. E ele começou a aparecer em outros lugares. Mas tá, onde está o que aconteceu com o Serjão Berranteiro? Na verdade, a mãe dele deixou um imóvel pra ele, uma casinha lá, simples, mas muito jeitosinha lá no interior, e ela acabou falecendo. Dizem que eles têm algumas condições mentais, ele acabou não conseguindo manter aquele imóvel que ele tinha. Então ele foi meio que acabando, ele foi ficando difícil, ele foi ficando sem dinheiro pra conseguir fazer as reformas e tudo mais. Tanto é que alguns anos depois, as pessoas começaram a se mobilizar pra fazer vaquinhas pra ele conseguir reconstruir a casa dele. Então, tanto com dinheiro, tanto também com doação de materiais de construção. E a boa notícia é que hoje em dia ele conseguiu refazer a casinha dele, reformou tudo, só que ele acabou sumindo. Porque ele não parou de aparecer na internet, fazer essas aparições, e resolveu largar isso tudo e morar quietinho lá na casinha que ele construiu no interior. Então, não sabemos ao certo como ele está hoje, mas parece que ele está bem. E formou a casinha dele, e tá tocando a vida do jeito que ele gosta. Porque aqui tem coragem. Esse aqui é muito utilizado, inclusive, a hora que eu vou fazer meus top 7 aqui. Estou sentindo uma treta. Você lembra? A hora que eu vou falar assim, vou falar dos piores desenhos, a Bárbara. Estou sentindo uma treta. Esse meme é muito bom. Então, esse aqui é muito legal porque esse meme vem de uma produção caseira. Porque parece que todo mundo que trabalha com audiovisual hoje, ou de alguma forma, ou YouTube e tal, gostava de fazer filmes caseiros antigamente, estilo Ems e Renata e coisa. E saiu de uma produção assim. Eram três meninos. O Lucas Góes, o Henrique Ked e o Felipe Pereira, que é o menino do Estou sentindo uma treta, que é um vídeo sobre um super-herói, que seria o Super Lask. Eu sou o Super Lask e vou acabar com você. É um vídeo, assim, fenomenal. Com enredo, com cenários dignos de Hollywood. Melhor roteiro adaptado, com certeza seria... Uma trama completa. Completa, exatamente. Pra onde foram essas pessoas? O Lucas Góes, hoje em dia, é produtor audiovisual em São Paulo. O Henrique Ked, que é o outro menino. Menino 1, menino 2. Acho que é menino Ked. Henrique Ked. Ked, Ked o menino Ked. Henrique Ked. Nossa. Hoje em dia, ele é baterista da banda Monstro Extraordinário. E o Felipe Pereira, que é o menino do Estou sentindo uma treta, ele virou engenheiro civil. Não seguiu com a carreira de... O que seria aquela carreira? De meme. Produtor audio-memeal? Memer. Memer, exatamente. O mesmerismo, o meme. Memereiker, exatamente. Ele não é mais memereiker, ele é engenheiro civil. Mas imagina, você contrata um cara pra fazer um prédio, aí o prédio começa, ele é da engenharia civil, começa da defesa civil e fala assim, esse prédio vai cair. Estou sentindo uma treta. Seria um adicional impressionante pra cidade de São Paulo. O pessoal vai lá pesquisar o currículo dele, né, e vê. Estou sentindo, mano. É muito bom. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E tomara que gostem mesmo, porque eu tô cheio de meme aqui pra fazer uma parte 3, né? E ó, se você gostou desse vídeo, você vai gostar dos outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que eu acho que tem potencial. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana, de segunda a sexta, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!